Puxa e a porta Entrou-me pela janela Fechei a porta à desgraça Entrou-me pela janela Quem nasceu para a desgraça Quem nasceu para a desgraça Não pode fugir a ela Quem nasceu para a desgraça Não pode fugir a ela Tanto a desgraça Me alcança Que já me sinto cansado Tanto a desgraça Me alcança Que já me sinto cansado Da vida que não se cansa Da vida que não se cansa De me fazer desgraçado Da vida que não se cansa De me fazer desgraçado Da vida que não se cansa Da vida que não se cansa De me fazer desgraçado